Anjos da Estabilização Mensagem canalizada por Marlene Swetlishoff Saudações queridos trabalhadores da luz do mundo Viemos para falar sobre o que está acontecendo nos reinos angélicos agora Estamos todos mobilizados para levar nossa ajuda a certos lugares da terra Que precisam ser equilibrados e fortalecidos pela luz Estas são áreas onde muita violência está ocorrendo E pedimos aos trabalhadores da luz do mundo E aqueles que trabalham especificamente com as energias transmutadoras Para oferecerem seus pensamentos, orações e energia para estabilizar essas áreas do mundo Quando a própria humanidade pede especificamente ajuda E direciona a intenção de estabilizar essas situações Então podemos vir em maior número para adicionar nossas forças de luz Para nos unirmos a vocês Existem muitas forças de luz que estão constantemente trabalhando para manter a terra estável E continuaremos a fazê-lo para tornar tudo o mais seguro possível para todos na terra No entanto, às vezes há áreas onde outros fatores entram em jogo E onde não podemos intervir Normalmente essa é uma situação kármica que precisa ser resolvida E portanto precisamos aceitá-la e permitir isso Tudo é conhecido em níveis superiores E compreendido por aqueles que optaram por experimentar as convulsões de suas vidas e de sua realidade Aqueles que perdem suas vidas na terra devido à violência na superfície São as almas que concordaram em assumir uma forma de karma mundial Para que toda a humanidade possa continuar o processo de ascensão com a terra Envie seu amor e luz curadora para essas almas Pedimos aos curandeiros e trabalhadores da terra que se juntem a nós todos os dias Para evitar que as forças do caos se tornem opressoras para as pessoas do planeta Pedimos a todos os trabalhadores da luz em todos os lugares Para ancorar as energias do Cristo cósmico Fluindo através deles para o coração da terra E permitir que a terra então decida como melhor usar essas energias Para isso e maior bem de todos Saiba que a terra ama e cuida de todos os seus habitantes E deseja que todos continuem com ela na ascensão Saibam, queridos, que agora estamos nessa época Envie amor para a terra e todos os seus habitantes Chame-nos, os anjos da estabilização Nós, as forças angélicas, amamos muito todos vocês Blog de coração a coração Tradução, Valéria Silva Locução, Maria Estela Lecoque Miller A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL